Olha pessoal, isso aqui é de uma GS500 Parece igual ao de ES pessoal Acho que fio 19 Ou fio 20 Estrela Acho que já foi enrolado isso aqui Mas trouxeram pra enrolar Então eu vou enrolar Não vou nem testar pra ver se tá ruim ou não Se o cara aqui mandou pra mim e não soube testar Não é fogo né GS500 Estrela Trifásico Parece igual de ES Aqui pessoal, isso aqui é um Estator da GS500 Aparentemente é bem bem parecido dimensional mecânico É Com o da Suzuki IS125 Trifásico É Estrela Estrela 35 voltas Fio 19 AWG A Da IES É com fio 20 AWG né Mas eu costumo enrolar também com 19 Esse aqui Esse aqui já estava enrolado Não era original Mas estava bem enrolado Então acho que dá pra tomar como base É a primeira vez que eu enrolo de uma GS500 É É Então é Bem parecido Tem um 19 aqui Não sei o que significa Ou é 79 Aqui eu dei aquela reforçadinha né No terra Na isolação Pra não dar curto com A carcaça O enrolamento né E É É isso ai Não tem segredo Mas mais curiosidade né Pra alguém Se alguém for enrolar Um De GS500 É desse jeito aqui Só pra constar Nada de importante assim Só curiosidade Porque as vezes você vai enrolar e não sabe como que é né O original Então é só isso Aqui pessoal Esse aqui é um Uma Tampa lateral de uma GS500 Que Já foi batido no chão Foi soldado aqui Ficou bonitinho Tá amassado Tá soldado ali no fundo Então esse aqui eu enrolei É Parece igual da IES Só que da IES É enrolado com fio 20 né Esse aqui já foi enrolado Foi enrolado com fio 19 35 voltas Por bobina É Trifásico Estrela Aí eu coloquei esse fio aqui ó De 1mm Fio de silicone Capa de silicone E Sempre Não esquece de pôr Trava rosca nos parafusos Médio torque Pra não ter perigo de escapar O cliente pediu Pra essa mas Acho que ele só vem buscar na sexta-feira mesmo Na terça Onde foi quarta Na terça-feira tava pronto mas não veio buscar ainda Tá então só pra Já tava enrolado Mas tava bem enrolado Então acho que ele seguiu o padrão normal Então 35 voltas Fio 19WG Trifásico Estrela Depois eu coloco isso no No Youtube Se alguém precisar enrolar Já saiba os detalhes Tchau 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 Tchau